Alô pessoal, boa tarde, aqui em La Giga em Direto de Veneza, sempre numa góndola, como tem sido hábito em todas as partes do mundo onde eu vou, eu sempre toco a música Valsa de Val das Elas, e agora é isso que vamos fazer, Valsa de Val das Elas em Direto de Veneza para vocês. Valsa de Val das Elas Valsa de Val das Elas Valsa de Val das Elas Valsa de Val das Elas, aqui em Direto de Veneza, Veneza tem uma particularidade muito bonita, não tem estradas, não tem carros, só tem parques. E então, faz-se isso com vocês de góndola, e tudo anda aqui nos barques, ou seja, prontuíssimos, bombeiros, tudo aqui, as emergências. Por exemplo, aqui, este é um autocado, peça então que mostre-se por favor. Este é um autocado, vai parando em várias maragens, vai deixando o pessoal por todo o lado, é realmente muito interessante. Muitos passeios por aqui, por aqui fora. Muitos canais, o outro é um autocado, no sentido oposto. É realmente uma coisa muito bonita, muito bonita. E vocês, já tiveram aqui a presa, sim ou não? Espero que sim. Estou aqui, espero que sim. Eu também vou agradecer por ter esta possibilidade, realmente. É maravilhoso. Então vamos lá. E aí Amém. Meu Deus, Senhor, recorre-me, leva-me à montanha, lá perto do céu, onde está Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.